Música 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 Eu quero te dar, você não vai se descer. Porém é, você é o meu. Eu quero te dar, você não vai se descer. Porém é, você é o meu. Mila o teu namãe, Imagino que o amor não conheça o meu irmão. Não confere. Não, eu te amo. Eu volto lá na cabeça. O que ela gosta? Eu vou alguém. Onde exercises de átio Onde é a imagem É isso É uma tua Onde é a tua Onde é a tua Não há O que é isso? Amém! I'm on the day, jumei, trunha de neve. I'm on the day, so I'm not going to be in the same place. I'm on the day, I'm on the day. Legenda Adriana Zanotto